Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Hoje, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou sobre a viagem à China e os acordos firmados lá, fruto, segundo ele, da retomada da confiança no Brasil. Temer também citou os índices da economia que tiveram melhora na última semana, como a queda da inflação e da Selic, a taxa básica de juros. Meus amigos, minhas amigas, acabo de voltar de minha viagem de trabalho à China. Foi gratificante receber dos presidentes russo e chinês manifestações de confiança na retomada da economia brasileira. Esses acordos chegam num momento muito importante de conquistas do nosso país. No Brasil, a semana foi repleta de boas novas. Notícias que confirmam a nossa caminhada na recuperação da economia. Se não vejamos, a inflação sob controle, 2,46% ao ano, a menor taxa desde 1999. O índice da Bolsa de Valores subiu tanto que encostou na máxima histórica, mais de 72 mil pontos. Continuamos com a redução dos juros. A chamada taxa Selic caiu de 14,25% quando assumimos o governo para 8,25% ao ano. E o Congresso aprovou a nova taxa do BNDES de longo prazo e a nova meta fiscal para 2017. A retomada do crescimento também se revela na produção de veículos no Brasil, que subiu 45% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. Aumento das exportações, recorde na produção de grãos, crescimento do PIB, dólar estável, diminuição do risco Brasil. Dados otimistas apontam uma recuperação do emprego. Todos esses fatores positivos são resultado do nosso firme compromisso com as reformas que estão em curso, com o resgate da nossa economia e, principalmente, com a criação de novas frentes de trabalho. O que o brasileiro quer é trabalhar, é ter oportunidades, é ter sua dignidade preservada. Governar é, mesmo diante de momentos adversos, não se omitir. Enfrentar a realidade é não pensar em si, mas no futuro das pessoas e do país. É oferecer condições para que todos possam ser responsáveis e provedores do seu bem-estar, do seu futuro. O que mais me encoraja e dá força para enfrentar os desafios é sentir na sociedade o desejo de corrigir os erros das administrações anteriores. O Brasil tem a consciência clara do país que queremos. Vamos trabalhar juntos para transformar o Brasil. Vamos fazer isso com equilíbrio, com energia, com determinação. Serenidade combina com maturidade. É tudo que o momento pede. É tudo o que o país precisa. Mãos à obra, Brasil. E um final de semana excelente para todos. O Ministério da Educação divulgou hoje dados preliminares do Censo Escolar de 2017. Nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Segundo o Censo, foram registradas quase 2.190.000 matrículas em creches, cerca de 3.860.000 matrículas na pré-escola, pouco mais de 12 milhões de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental, quase 6.650.000 matrículas no ensino médio e 2.858.000 matrículas na educação de jovens e adultos. Esses dados abrangem escolas das áreas rural e urbana em tempo parcial e integral. Com base no Censo Escolar, é feito o repasso de recursos e a execução de políticas públicas para a educação, como o transporte escolar, a distribuição de livros e a instalação de bibliotecas. O INEP é o que é o responsável para reunir e receber esses dados do Censo Escolar e executar as políticas públicas de educação. Roberto. Tá certo, Luana. Obrigada aí pelas informações. A data da independência do Brasil foi marcada por desfiles em todas as partes do país. Aqui na Capital Federal, a comemoração contou com o desfile cívico, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e a participação do presidente Michel Temer e também do ministro da Defesa, Raul Jungmann. Confira a reportagem da TV Defesa. Há 195 anos, o Brasil se declarou independente de Portugal e a data virou símbolo de cidadania e orgulho. É lembrada anualmente pelo tradicional desfile cívico-militar e reuniu cerca de 40 mil pessoas em Brasília. Estiveram presentes na comemoração o presidente da República, Michel Temer, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e autoridades. Um momento de celebração da nossa democracia. No 7 de setembro, nós passamos a ser uma nação soberana. Passamos a ser uma nação que se autodetermina, que escolhe os seus caminhos, que tem os seus projetos, que tem o seu ideal. Nós passamos a ser também uma nação que pertence aos brasileiros e às brasileiras. E, neste sentido, passamos a contar com as nossas Forças Armadas, que tem o papel constitucional da defesa da nossa soberania, dos nossos interesses e do nosso território. Por isso, o 7 de setembro é uma data para todos comemorarmos, porque é a data da nossa independência, da nossa afirmação e de que nós passamos a pertencer ao mundo das nações soberanas, democráticas e que tem a sua própria autonomia, que decide o seu destino para favorecer e para trazer felicidade e um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. O desfile contou com quase 5 mil civis e militares que percorreram toda a esplanada dos ministérios. O público pode ver de perto a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, da Banda do Exército e a tradicional Pirâmide Humana. E que, desde 1995, mantém o recorde mundial de 47 militares sobre uma única moto, o que sempre desperta a emoção e a admiração pela nossa pátria. Apesar de todas as adversidades, todas as dificuldades que o país está enfrentando, cada brasileiro não perder a esperança de continuar lutando, de continuar com a esperança de ter um Brasil melhor. Sou brasileira e eu acho que todo brasileiro tem um otimismo mais elevado. Eu sou muito otimista e acredito que essa fase política que está passando a gente vai superar. O que isso pode retratar hoje com os volumes de pessoas aqui é diferente. As pessoas confiam nas Forças Armadas e nada mais como o 7 de setembro para reforçar isso. Eu gostaria de todo ano estar aqui para ver essa data tão linda que eu acho. Meu pai traz isso desde sempre e eu estou tentando passar para os meus filhos e meus netos também. E teve gente que fez de tudo para conseguir ver o desfile e parece que valeu a pena. Eu subi em cima da árvore para ver. Eu vi o carro do exército, vi o avião passando e vi também os bombeiros. Foi muito legal. Esta edição termina aqui e você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou então em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho